E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Lost Eidolon E galera, é o seguinte, a formação deu uma nova opção pra nós aqui, que é a de atribuição de ajudantes Seguinte galera, o que que é essa atribuição de ajudantes? Você pode pegar um personagem aqui e atribuir ele pra alguém Isso vai ajudar alguém, emboscada, concede mais crítico a atacar inimigo que não pode contra-atacar Precisão atacar ou contra-atacar Só que quando você coloca um personagem como ajudante, ele não tá mais pra lutar Por exemplo, o Robert não tá mais pra lutar Eu coloquei ele como ajudante do Francisco E a personagem André tá como ajudante do Éden E eu não sei como que funciona direito, a gente vai testar em combate agora Vamos lá galera, vambora Vamos explorar aqui e ver o que que a gente tem pra enfrentar A gente vai ter que arrombar um portão, como sempre Tem um baú aqui pra pegar, tem bastante arqueiro nesse mapa aqui Ih, rapaz, promete hein Simbora, vamos iniciar Eu acho que tá todo mundo equipado aqui, vambora Se a gente estiver chegando aí no vídeo, já deixa aquele likezão e um comentário, tá? Comentários ajudam muito É isso aí, você vai ter que ir embora Você vai ter que ir embora, ou você pode ir embora Para um homem como você, eu acho que eles vão encontrar um jeito de overlook o seu inforçamento In fact, eu imagino que você vai ser um herói, derrôndo em wealth e fame É isso uma forma de estallidade, ou você é simplesmente irritante? Eu não tenho tempo pra isso Simbora O balastar tá de cavalo, agora que eu vi, mano Ih Ele veio aqui Liderou e mandou a gente embora Cacete Tá, vamos lá galera Uh Robin vem aqui, eu quero matar aquele arqueiro ali com o Robin, galera Flecha flamejante, será que dá muito dano? Vamos disparar, vamos testar Eu acho que ele fica enfraquecido Ah, não fica Eu pensei que ele fosse ficar queimando, não fica não Sacanagem, mano Nossa, olha a quantidade de inimigo que vai me atacar Sacanagem, galera Vamos ficar atrás dele, então Bola de fogo, bomba, não sei o que Vamos ficar bem aqui atrás Vamos vir pra cá com o Francisco Habilidade de combate, trocar Inventário, deixa eu ver umas paradas aqui Tá tudo aqui, antídoto Vamos ir pra frente aqui Vamos golpear o portão Eu pensei que os gráficos fossem pesar bastante o gameplay, mas não tão pesando E a Andrea ganhou XP junto comigo, galera Nossa ajudante Pena que ela não tá como caçadora, né? Opa, sem querer der alt-tab Pena que ela não tá como uma caçadora Ela tá como Como guerreira Daqui a pouco a gente quebra o portão Invade essa merda e sai atirando em todo mundo Ah, bota o velho aqui na frente, mas ele vai tomar umas flechadas, acredito eu Não vai não Entendido Vem pra cá Ahn Não quer tomar flechada com essa mulher não Ela é fraca Ela é pano Oh, tiro distante Safado, hein? Mais um tiro distante Não dá dano, otário Beleza, os inimigos meio que não vão conseguir fazer nada Eles tão, tipo, longe Vamos lá Vamos lá Bum Já era o portão Tem muito arqueiro, galera Tem arqueiro demais Nesse episódio aqui Aqui ele vai Vamos lá Vamos matar esse cara aqui Ahn Não todo mundo pode ser perdido Dá pra curar o Robin estando aqui no meio? Dá pra curar É meio desnecessário Essa turba Que fica ali atrás Torcendo quando a gente cura Nossa, tem muito inimigo aqui, galera Tipo, se a gente for pra cima A gente morre aqui Não luta mais Luta mais Luta mais Nossa, tá todo mundo focando em mim agora Aí é complicado Olha isso, cara Tá todo mundo focado no meu personagem aqui, mano Ahn Eu acho que eu apanho de um personagem só Se eu for pra cima Sendo muito sincero Eu acho que é uma Caramba, tem dois machadeiros aqui, mano Olha isso, galera Os planos são como boos Era pro jogo tá ficando mais fácil Mas ele tá mais difícil Por que que o jogo tá ficando tão difícil? Vamos usar a flecha das trevas aqui Vamos Vamos matar esses caras aqui, mano Esses arqueiros Tem muito arqueiro Eu não quero usar luz torrencial nesse cara, mano Sinceramente Eu não quero Eu não quero gastar magias poderosas aqui Mas eu vou ter que usar Você tem que usar, Cap Vamos pra cima com o cavalo, vai Tomara que a gente não morra Nossa, quase matamos o cara A melhor forma de upar vai ser assim Não tem muita escolha Agora todo mundo vai ser atraído pra ele Ah, rapaz Vamos usar a frente fria aqui Pra eliminar pelo menos o inimigo Pelo menos o inimigo tem que ser eliminado, galera E sobre os gráficos, galera Aqui nesse canal é assim, tá Eu vou fazendo as coisas Uma hora eu arrumo Se eu soubesse que o PC rodava o game com os gráficos bonitinhos Eu estaria gravando desde o começo, tá Mas eu peço desculpa Eu vi os gráficos do jogo Eu achei que o PC nunca fosse rodar Eu subestimei meu PCzinho Meu PCzinho da promoção da Kabum Nossa, mano Eles só usam isso Eles só usam tiro distante É a única técnica deles aqui Vai lá, machadão Vai tomar Se eu apanhar muito Eu dou um golpe frenético E eu mato alguém Vai ser assim Nossa E olha que eu bloqueei, hein, galera O dano é alto E olha que eu bloqueei, tá O ataque do cara ali naquela hora Eu tô cercado Eu não vou conseguir ser atacado por ninguém Esse cara vai morrer Eu acho que acabou aqui, né Nossa senhora, acabou Deixa eu pensar aqui agora Usar uma magia bem poderosa aqui Pra finalizar um desses caras Não vou conseguir Ah, frente fria nesse cara aqui Vai congelar ele O cara ficou com um de vida, mano Tipo assim, um de vida É uma sacanagem tremenda A destinação não importa É as pessoas que você está com Tira o distante Não vai matar esse cara aqui Mas vai deixar ele bem Bem quebrado Vai gritar Matou Temos sorte, hein, galera O pão de nível Tá, seguinte Habilidade de combate Golpe frenético Dá pra matar esse cara aqui Com um golpe frenético Se esse cara não morreu, eu morro Morreu Golpe frenético Lembrando, quanto menos vida Nós temos, mais dano ele dá Vem aqui, minha cara Hino de cu Ih Ih Esse cara morreu Deixa eu dar undo aqui O hino de cura pega aqui Do lado O hino de cura pega aqui na frente Eu vou matar esse cara daqui Putz, o Francisco não consegue atacar Porque o cara tá Como é que é o nome? O Francisco não ataca o cara Porque o cara manipulou ele, né Caramba, mano A gente tá meio ferrado aqui, galera Deixa eu dar undo Com o meu turno inteiro aqui Que meio que não vai rolar, não Linardi Robin Não, dá sim Dá sim Vamos voltar com o Linardi aqui Esse cara aqui pode simplesmente correr pra cá Que seria o correto Deixa eu pensar aqui, galera Tem muito arqueiro aí Você pode fazer isso Esse jogo Esse jogo tem sérios problemas com arqueiros, galera Não é todo mundo pode ser perdido Eu acho que eu não consigo curar esse maluco Nem ferrando que eu vou conseguir curar esse cara Agora eu tô numa Numa Sinuca de bico tremendo aqui, mano Claro que Se eu vier pra cá, eu vou tomar flechada Não vou? Vou tomar flechada Nossa, mas que merda, cara Peraí O Robin vai ter que vir pra cá Não tem escolha Quem foi que provocou o cara? Aqui não vai matar Aqui não vai matar Eu vou matar aquele cara ali Eu acho que se eu matar esse cara Eu consigo ir pra frente O Robin aguenta umas porradas Tá, o Francisco consegue vir pra cá Boa, deu certo, mano Vamos dar um golpe provocador no machadão Não dá pra dar um golpe provocador no cara Só dá pra atacar um inimigo Porque o outro tá... Vamos lá Tá, vamos fazer o seguinte Não tá ruim ainda Tamo vivo ainda aqui Golpe frenético Dá pra matar alguém aqui? Vou matar o machadeiro aqui Pronto, morreu O importante é impedir o Leon de cair O Leon de cair Impedir o Leon de cair É o mais importante aqui, galera Bola de fogo nesse cara aqui Pronto Tem que pensar, mano Pra jogar esse jogo tem que pensar Tem que ter uma cuca boa Que funcione bem Ela consegue curar daqui? Hino de cura não cura daqui Se o hino de cura não cura daqui Se o hino de cura não cura daqui Atrai os caras aqui Troca de arma Arco Nossa, eu só queria... Eu só queria dar uma flechadinha Vamos vir pra cá Troca de arma Vamos dar uma flechada Qualquer um que esse cara atacar Ele vai morrer Pronto E eu tô ali À disposição de tomar porrada Nossa, não é que deu certo Vamos lá Hino de cura vai topar ele Graça radiante é dano Toque restaurador não vai topar Purificação não vai topar Tem que ser o hino de cura Galera, quase que o Leon morreu aqui Seguinte, o velho É o seguinte aqui Eu posso usar a sonolência Porém o velho Pode ser que ele morra Se o velho morreu Eu vou ter que dar undo Vamos lá, galera Se o velho morreu Eu tô fudido A sonolência vai ajudar O Linardi e o velho Boa, ele virou nela Eu sabia que ele ia virar nela Não tem problema Eu posso dar dano com ela E me curar depois Nossa, ele virou nela também, mano Eu vou ter que me curar com ela Vou ter que bater e me curar Atirou no Robin É um fudido mesmo Tá todo mundo bem aqui Morreu Nossa, sete, cara Nossos personagens estão tomando porrada, hein Vamos lá Não tá ruim Tá ruim não A gente tá indo bem Pera, deixa eu pensar aqui Posso matar esse arqueiro aqui Matar esse cara aqui da frente Não tem porque Focar o arqueiro que tá do lado O machadeiro é uma ameaça muito maior Troca de arma Vamos vir aqui Vamos provocar esse cara Vai ter que atacar a gente Vai ser obrigado a atacar a gente agora O velho tá fudido aqui, né Vamos matar esse machadeiro aqui com o Francisco O Roberto pôr de nível junto com o velho É o seguinte Alguém tem que morrer aqui, galera Frecha de fogo Crítico Nossa, deu crítico, mano Temos sorte aqui Vamos vir aqui com a personagem aqui Graça radiante Putz, mas vai curar ou vai... Hum... Ela não vai se curar Acho que aqui ela se cura um pouco Droga Vamos lá Ela curou... Não, morreu Nossa, mano Não curou, cara Ela curou pouquíssimo do que eu pensava que ela ia curar Vamos dar sonolência nesse cara aqui E vamos matar o outro com o Linardi É o jeito, mano Sai daqui você Linardi vem aqui Deu mais ou menos certo, né Não, não Eu acabei de tacar uma bola de fogo nela, cara Eu acabei de tacar uma bola de fogo Meu Deus do céu, galera Ai, meu Deus do céu Ai, jogo Esse jogo é muito troll, cara Magia Bola de fogo Olha isso Olha isso Eu não sei... Pronto Tava bugado, cara Acabei de tacar uma bola de fogo nela Sacanagem isso Foi bem, foi bem Esse cara vai atacar, vai morrer Porque ele tá a queimar roupa Ih, não atacou não Ah, ele andou Beleza Vamos vir pra cá com o Francisco Pra não precisar curar muito A gente usa uma poção com ele Vamos vir aqui com a personagem Killer Vamos a graça radiante nesse cara Pra poder se curar A gente se cura o dano aqui Pronto, curou oito Tá bom, tá bom Melhor do que ter que gastar Cura, né Aqui Tira o distante nesse cara Tu revidou, cara Nossa, mas tu tá muito longe Como é que tu revidou esse tiro? Magia, flecha das trevas Pronto, acabou Conseguimos O mais forte o coração O mais forte o coração O mais forte o pedaço Out of sight Out of sight But not out of mind Part of the fight Vamos usar uma poção Não precisa estar topado Pra dar continuidade Aqui, não Só cura o suficiente Aqui Poção pequena Não todos podem ser perdidos Ela não se cura Ela não se cura, mano Vamos usar poção de cura Com ela Vamos subir aqui Escadas Vamos bater aqui Os inimigos aqui não tem muita escolha Eles vão ter que lutar com a gente E vão ter que peitar a gente aqui Esses são os inimigos Que a gente tem que matar rápido E o jogo Ué, não dá pra subir Cavalo não sobe? Acho que cavalo não sobe escada Acho não, né? Cavalo não sobe escada Sobe aqui? Não, não sobe Eu acho que eu não tenho a opção De desmontar, né? Trocar de arma Não, não tenho nem a opção De desmontar Se eu não me engano Habilidade de atacar Ah, tem Desmontar Putz, mas eu não quero desmontar, galera Eu não quero desmontar Eu quero continuar montado Pus torrencial Frente fria Bomba hídrica Vamos ficar bem aqui na frente? Esse cara não vai atacar Putz, tem muito inimigo ali na frente Problemas são só os arqueiros Não luta mais inteligentes Luta mais inteligentes Não importa o que você está Tudo que precisa é um erro Eu não sei ser inteligente Mas eu sei como... Eu vou posicionar todo mundo De um jeito que eu consiga explodir Um arqueiro no próximo turno Ele não atacou Porque está a queimar roupa Olha só A vantagem é nossa Então basta colocar um cara na torre Que ele consegue matar o arqueiro Vamos vir pra cá com ela Vem pra cá Defende Será que eu devo subir ali com o mago? A destinação não importa É as pessoas que você está com Não adianta, né? Não adianta também Tira o distante Eu não vou gastar ponto com esse arqueiro Sinceramente, galera Na real Vamos fazer o seguinte Pensei que o boneco ia gastar Ei, jogo Onde estamos indo de novo? Vamos vir pra cá Espera aqui Você tem um cap Será que tem como... Vamos desmontar, vai Ah, eu tenho a opção Montar e desmontar, galera Eu não sabia disso Foi mal Sou ignorante Eu não sabia disso Se eu soubesse que dava pra montar e desmontar Eu já tinha feito há muito tempo Vamos vir aqui com o nosso mago Sendo muito sincero Não tenho medo, não Eles não vão me atirar Porque eles estão a queimar roupa Eu acho Ou eles vão Eu acho que eles vão, galera Mas a gente tem vantagem Porque A gente atacou primeiro Então o que atirar primeiro morre O que atirar com a vida baixa, no caso Nossa, não dá dano O leão é muito forte, cara Ah lá, ele atirou Desgraçado Se ferrou Vai, maluco Contra-ataca aí Tá dando certo por enquanto, mano Bola de fogo mata esse cara Toma Toma Feitiço simples Chega Não importa o que cuidado você esteja Tudo que precisa é um erro Vou atacar esse cara normal Esse machado é bom Mas o dano não é O dano é fraco Nossa, não consigo acertar o cara, velho Jogo Tá de sacanagem, jogo Ah, o tiro distante pega Vou ter que dar tiro distante aqui, mano O jogo não me deixa subir Ok Tamo vivo Você tem que ir Opa Opa Você quer estar perto de mim assim, maluco? Você vai ter que tentar mais difícil do que isso O que essa mulher vai fazer? Agora, mostra-lhe a nossa pequena surpresa Oxê Que que é isso no chão? Tão pregos Opa 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 Eu vou trazer justiça a esta terra Aqui não tem como andar, é um estepe, tá cheio de pregos no chão, mano Será que aqui tem como passar? Claro que Ai, perdi vida Francisco, os boulders chegaram Como a gente vai se aproximar ali? Aconselhado Entendido Qual será a abordagem Vamos usar um elixir aqui, uma poçãozinha Não morreu Escada Vamos lá Deu tudo certo Toma Será que vai ter prego aqui também? É, não tem prego aqui Vamos ter que vir pelo lado aqui Vamos abrir esses baús aqui Vamos ver o que tem nesses baús aqui Poção de recuperação média é bom Eu acho que esse era o tipo de missão que não tinha como ruchar, galera Prestando bem atenção em como a missão é Você pode fazer isso, você pode fazer isso E essa missão provou a minha teoria, galera Deve ter sido mais cuidado Essa missão provou a minha teoria de que menos personagem não é igual a... Não deixa o jogo impossível, tá? Out of sight, but not out of mind A gente usou menos personagem pra poder pegar o negócio de ajudante E não foi tão ruim assim O começo dela foi bem perturbador ali, mas... A gente tá aqui com os botões de undo Se eu tivesse usado o botão direitinho O botão pra recomeçar as coisas Eu não teria feito cagada Olha Vamos dar wait aqui Aquele mago vai vir pra cima A gente vai acabar com ele Nossa, pouquíssimo dano A gente dá silêncio nesse mago e acaba com ele Eita porra Vamos ter que dar fraqueza no machadeiro Na real, eles tão vindo pra cima, né? Ih, eu vou voltar Eu vou trigar eles aqui Nossa, mas o jogo é muito burro, galera A inteligência artificial do jogo é estúpida Volta pra cá, pra trás Mas aqui tá sob controle O... O... O Eden consegue fazer... Fazer a segurança aqui Como diz o pessoal do Rio de Janeiro A contenção... Espera aqui Desce a escada Dá pra montar? Desce a escada Acho que montar só no próximo turno Que a gente pode montar novamente Vamos ficar bem... Vamos ficar pra trás com o Linard Não quero arriscar o meu mago Vamos usar um elixir mágico Pra gente dar mais dano Vai durar dois turnos isso aqui GG, mano Tamo safe Será que os magos vão passar pelo meio? Não é possível Bom, isso é feitiço nível alto, hein Posse das trevas É... É pesado esse feitiço Nossa, a imprefação É tudo... Tudo desgraça, mano Que isso Olha o cara O cara está ali em cima da tenda, mano Bugado ali atrás Nossa, bateu no velho Tadinho do velho Vamos pular, mano Pular o turno dos caras Tá chato Pronto Pulei Tá, vamos lá Velho, vem pra cá, pra trás Não tem como ficar aqui, não Escada Não, peraí Escada, não Vem pra cá, pra trás Magia Puta merda Peraí Magia Dá fraqueza nesse cara aqui Ele anda pouco, mas eu não sei se ele morre Não todo mundo pode ser perdido Hino de cura no velho Eu acho que fraqueza deixa o inimigo fraco E como ele tem pouca vida Fraqueza obviamente deixa o inimigo fraco Aqui nós vamos Mas como ele tem pouca vida Ele não vai conseguir vir até a gente Acredito eu Se ele atacar qualquer um ali Ele morre Igual esse cara aqui Esse mago das trevas imperial Atacar qualquer um aqui Ele recebe um contra-ataque E morre Vamos lá A senhora é um novo dia Flecha de fogo nesse cara Acabamos com ele Qual que é a diferença da flecha de fogo? Acho que a flecha de fogo é tipo magia que Magia que se você usa vai tacar fogo num lugar, né? Deve ser isso Francisco, a flecha de fogo chegou Nossa, eu tô preso no chão aqui O Francisco não consegue andar Vamos usar poção Tadinho Francisco Vamos lá inimigo Nossa, metade da vida, cara Que isso? Meu Não é possível Que isso, cara? Vai matar o Eden Nossa, matou o Eden Mano Mano Matou o Eden Vamos lá Que isso, cara? Vamos ter que dar um undo Bem feito aqui Ah, vamos lá Alguém tem que morrer aqui Não adianta, mano Vamos usar graça radiante aqui Vamos finalizar esse cara aqui, mano Não dá pra deixar vivo não, galera Não dá pra deixar vivo não, galera Tadinhos são como boos Vamos lá Vamos esquipar, né? Vamos só fazer o que a gente tem que fazer aqui Aqui vai Abilidade Abilidade Flecha de fogo aqui nesse cara Morreu Monta Bater nesse cara não vai matar Magia Magia, luz torrencial GG Tá, pula, mano Tamo bem aqui Vem pra cima com esse cara aqui Negócio é ir pra cima Agressividade Enquanto pode Pronto, vamos lá Esse cara vai arrancar metade da vida do maluco Acho que tá na hora de equipar meus magos com magias extremamente roubadas Só pra gente usar Pouco, mas matar Usa pouco o mago, mas Mas mata os outros Na hora que usar Quanto mais Menos a gente precisar usar o mago, melhor Mão divina Bufou ela Beleza, ela não tem range do Eden Maravilha Hino de cura Purificação Vamos purificar o Eden Purificação cura mais pra cada debuff que rancor do personagem É a pena pra mim Simplesmente Aquela mulher muito forte Eu tô na dúvida, galera Vamos lá Vamos dar silence nesse cara aqui Silenciado, ele não vai atacar Aqui vamos Aqui vamos Poção de recuperação Antídoto Vamos defender É... Out of sight, mas não out of mind Vamos vir aqui com esse cara A luz torrencial vai deixar com um de vida Caramba, um de vida Vai tomar Se eu tivesse um nívelzinho a mais Esse cara tá morto Pronto, acabou O negócio lá Agora é eu ir lá pra cima matar aquele clérigo, né Morrer pra cá com o Francisco O Robin não tem o que fazer O Robin, ele só vai ter que andar Na real, o Robin pode vir pra cá pra cima Não, jogo Ai, meu Deus Apertei esperar Eu escolhi esperar Boa, essa mulher não vai conseguir O cara não vai conseguir atacar Eu sem querer apertei o botão e esperar, mano Vou topar o cara pra ele não morrer Coitado, mano O velho tem silêncio ainda Vou usar nela Eu não sei o que ela faz, então Vai nela Eu vou de novo usar um golpe provocador aqui Pronto, os magos estão sob controle O velho eu não preciso curar Acredito que ninguém vai virar nele também, né Se alguém virar nesse velho Se alguém virar nesse velho Esse cara deu azar Sinto muito Sai da escada Vim pra cá Vim pra cá Inventário, poção média O cara curou justamente o maluco Putz, ele purificou o cara Ele vai atacar o velho Não, atacou o Eden A IA é burra, hein, galera Se eles atacam o velho Ué, por que a IA deu purificar no cara que... Não entendi, mano Quem tava com o debuff era mulher Fizeram merda Dava pra ter salvo... Ih, fizeram cagada Dava pra ter matado o velho Mata esse cara aqui Vai matar o velho, não Entendido Vamos vir aqui com ela Vamos dar um hino de cura no velho Vai ficar topado Francisco, vem aqui Não é todo personagem que é bom ter um ajudante, tá? Tem que olhar muito bem os bônus que os ajudantes dão pra escolher Golpo frenético Vai deixar esse cara com dois de vida Vai gritar, quer ver? Ah, droga Esse sacerdote vai ter que fazer alguma coisa Ele não vai poder ficar parado ali Se ele ficar parado ali, ele morre Ele bateu em mim Nossa, que idiota, mano Agora a mulher tá silenciada É nosso Conseguimos, galera Não tem nenhum baú pra pegar Nada Não foi uma luta tão difícil Apesar de que a luta não acabou ainda, tá? Não podemos dar mole, não Vai tomar O revídeo dela é forte O revídeo dela é forte Nossa, ela gritou Sai fora Vamos cercar ela aqui Vamos dar fraqueza nela Reduz o movimento dela Que dor Nossa Os dois são magos das trevas Não tem problema Dá pra matar ela Matei Boa, Francisco Você está terminando Você está terminando Não comece a celebrar ainda Grimório das trevas Grimório das trevas raros GG, mano Vitória Ninguém apanhou Quer dizer, todo mundo apanhou Mas ninguém morreu, galera Espada rara Grimório GG Hasemos holernen Eris Já se perca Continuou Mas eu acho que Ela já sabediou L 77 Ela se perdeu Não Ela se perca Madeira Com o lado Ares Falou Deca Asso Esca César César O que é, lad? O soldado e o castelo estão sendo atacados. O villagers estão começando a lutar de volta. Eles estão dizendo que não querem qualquer rebel faixão dentro de Hullisburg. Os soldados estão seguindo a ordem não to harm os civis. Então, os villagers estão levando eles. O que? Nós estamos certos que não são imperial troops em disguise? Even if the Imperials instigated this, ordinary villagers wouldn't just risk their lives for no reason. Come to think of it, I've heard rumors that Colin's crows had pillaged and plundered the city before our arrival. There might be a connection there somewhere. We should talk to them now, before this escalates. We've captured some of the villagers that were harassing our soldiers. Bring them to me. Yes, sir! And why exactly were you attacking our soldiers? What reason do I need to attack a bunch of rebel scum? We are the Benarian army. We are here to free Artemisia from the Empire. You really think we don't know what you monsters are up to? I think there's been a misunderstanding here. We're not affiliated with Colin's rebels. We're here on behalf of the Benarian. We are nothing like them. I'm certain you've heard of our reputation by now. That's the same damn thing the crows said. Pretending they cared about us while talking out of both. Why the hell should we believe you're any different? Because our sole purpose is to tear down the Empire. That is all. My men have never looted any castle they have occupied, and they never will. Yeah, right. The people of Hullisburg know better than to trust your life. We might as well put our faith in the Imperials. How many times must I explain? Imperials? Rebels? Who gives a damn? The people of Hullisburg will look out for ourselves. We're all of the same mind, including the ones in the castle. So take your soldiers and get out! No different than the Imperials, you say. I will not be compared to such filth. Hector! Take a force and seize the castle. Kill all who resist. Caramba, mano! Os civis! Wait, what do you mean? Commander Ballastar! Please, give me some time. I can convince them otherwise. It's a fruitless venture. If we slaughter innocent civilians, what kind of revolution are we? I'm begging you. I can fix this. Just please, give me a little time. Don't you see? That's exactly what Kaspar is counting on. Wasting time, wasting breath. Every moment we stand here, we're playing right into his hands. Do not lose sight of our objective. I'll stay behind. I can fix this situation with only a few soldiers. Just trust me. We have no time to waste. Nor troops to squander. I'm begging you to stop! How can people fighting for their home with shovels and plows be our enemy? That's enough. Caramba, cara. Know your place, Eden. You bastard! Just what do you think you're doing? I suggest you get out of my brother's way, or you won't be waking up tomorrow. Ha! How perfect! Finally, we can finish what we started. Elias! Sir! I know you must feel the same way! You can't be in favor of slaughtering innocent people! You've said your peace, Eden. Now you're verging on insubordination. The decision is in mind to make. Nor is it yours. Ninguém pra ficar do nosso lado? How can you say that? I gave the order to kill all who resist my command. I suggest you don't include yourself. Caramba, galera! Kill all who resist! The power of those words echoed. And as those echoes subsided, soldiers of the rebellion took up arms against the residents of Hollisburg. Their blood stained the stones. Their screams split the night. But most deafening of all was the silence. When it was over, the castle lay still and quiet. The only movement, the shambling footsteps of haunted soldiers. This event would come to be known as the Hollisburg Massacre. It would be Ballastar Fenice's defining command. One simple order intended to counter Kaspar's stalling retreat. But the results were far too cruel. Within Ballastar's heart, something was taking shape. And a new transformation had begun. Linaj, Marcelle and Girish. Linaj, Marcelle e Kirish. Bom, galera, vamos encerrar por aqui, mano. No próximo vídeo a gente volta. Caramba, que coisa horrorosa, mano. Os caras exterminaram a cidade inteira, mano. Tem necessidade disso? Não sei. Comentem aí o que vocês acham. Falou!